Sanfone Terror Segue aí na bagaceira Espero baixar a poeira Só pra ver você voltar Olha só quem voltou Sem amor pra morar Fala de novo, gostei de escutar Que você pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone Terror Só toca quem sabe Pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone Terror Só toca quem sabe É sexta-feira de noite Sabe Deus lá onde cê tá Eu nunca te pus goleira Segue aí na bagaceira Espero baixar a poeira Só pra ver você voltar Olha só quem voltou Sem amor pra morar Fala de novo, gostei de escutar E você pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone Terror Só toca quem sabe Pira em mim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone Terror Pena que eu não piro mais tanto assim Pena que eu não piro mais tanto assim Uma hora sei aprender Mais cedo ou mais tarde Sanfone Terror Só toca quem sabe Pena que eu não piro mais tanto assim Pena que eu não piro mais tanto assim Parabéns Fortaleza Muito obrigado